De volta e olha só, um homem de 24 anos morreu ontem após ser baleado enquanto pilotava uma moto no Jardim Simões, em Rio Preto. Joyce Cremonese está ao vivo para conversar com a gente e contar mais sobre isso, né? Alguém já foi preso, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Ótima tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, até o momento ninguém foi preso, viu? Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar estava fazendo patrulhamento pelo bairro Jardim Simões quando moradores disseram que um homem teria sido atingido por tiros de arma de fogo. A polícia chegou no local e encontrou o Denis Augusto Veiga Ribeiro caído no chão próximo à moto em que ele pilotava. A ambulância, o SAMU, chegou a ser solicitado até o local, mas infelizmente ele já estava sem vida. A polícia técnica também foi até lá, fez perícia e o corpo de Denis foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora, a polícia civil vai investigar quem teria cometido esse crime, já que a suspeita é que pessoas em um veículo teriam, então, alvejado esse jovem, né? Então, este é o décimo terceiro homicídio, viu, Andréia? Registrado aqui em São José do Rio Preto nesses primeiros meses do ano. Pois é, o número está alto, né? São muitos crimes, assim, desse tipo de homicídios, né? Agora, em Rio Preto, nesse início de ano, mas vamos acompanhando, então, para ver como que fica esse caso, né? Obrigada, Joyce, pelas informações.